Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu nem acredito que eu tô postando esse vídeo aqui pra vocês porque é muito difícil a gente ver cabelos grátis no Roblox, não é mesmo? Se bem que eu postei um vídeo aí pra vocês já falando sobre dois cabelos grátis que vieram inclusive entre outros, né gente, que eu expliquei pra vocês que eram limiteds e não dá tempo de eu postar aqui no canal todo o limited que sai então por isso que eu falei pra vocês entrarem no nosso Discord porque lá a gente avisa e é mais rápido, né, não precisa editar vídeo, não precisa postar e não tem demora e o que eu venho falar aqui com vocês hoje? Sobre um novo cabelo grátis, gente, que vai vir, que é um cabelo rosa e sim, gente, ele realmente vai vir de graça igual aqueles cabelos brancos lá, né, que eu mostrei pra vocês no vídeo entre outros cabelos que vieram, mas eu não tive tempo de postar no canal, gente eu tenho quatro cabelos que eu consegui pegar esses cabelos limiteds grátis, gente e simplesmente os cabelos mais lindos do mundo, você ia lá no catálogo e tal e conseguia pegar então eu vou só falar pra vocês a mesma coisa de sempre bom, esse é um item limited e é um item grátis que vai vir no catálogo então a forma de você conseguir pegar ele vai ser no catálogo esse item, ele tem o horário certo pra sair e alguns criadores costumam não colocar horário pra evitar os bots porque muita gente usa bots pra poder pegar um monte de item de uma vez e isso acaba atrapalhando outros jogadores que querem pegar de forma é... como que é? esqueci a palavra, gente é... enfim e aí alguns criadores acabam não avisando o horário justamente por causa disso mas esse cabelo a gente tem um horário já definido pra ele sair no catálogo é... e pra vocês não terem que ficar atualizando a loja lá do Roblox, gente esperando esse cabelo vir eu vou deixar o link desse cabelo rosa, gente, incrível esse cabelo, esse cabelo rosa eu vou deixar o link no comentário e também o horário em que ele vai sair bom, até o momento o horário que tá escrito pra poder sair, gente, é 8 horas da noite no horário de Brasília, tá bom? então se você não for daqui você converte aí direitinho 8 horas pra ver em que horário vai dar e onde você mora bom, 8 horas da noite, tá gente? no caso 20 horas é... e aí esse cabelo vai sair no catálogo e por enquanto a gente não tem uma quantidade de estoque a gente não sabe quantas cópias desse cabelo vai ter mas acho que não vai ser poucas cópias, gente porque, enfim, né de qualquer forma ainda vai ser de graça então pra vocês não ficarem atualizando o catálogo aí essa é uma outra opção que eu vou dar a vocês a primeira opção, é claro, é o nosso Discord que a gente tem o costume de avisar lá a gente não avisa 100% todos os Limiteds porque a gente é muito ocupado e a gente tem outras coisas pra fazer, né gente? e a gente acaba esquecendo também nosso servidor não é focado em ficar avisando o Limited mas a gente tá avisando uma boa parte deles lá e aí se vocês quiserem entrar pra ficar sabendo da maior parte dos Limiteds tá o link, horário e data de lançamento a gente vai tá deixando o nosso... eu vou deixar o nosso link do Discord no comentário fixado junto com o link desse cabelo, gente também o horário e aí o que eu falo pra vocês? é possível que sofra alterações esse horário porque é o criador que vai soltar então ele decide o horário que ele coloca ou não então ele pode apressar, né? ele pode colocar mais cedo ou ele pode colocar um pouco mais tarde mas na maioria das vezes eles colocam e lançam certinho no horário mesmo que eles falaram bom, então é isso mesmo, gente um aviso rápido que eu queria falar aqui com vocês esse cabelo rosa que vai sair aqui no catálogo do Roblox, gente simplesmente muito lindo e não tem como vocês acharem que é mentira, gente porque eu já peguei mais de 4 cabelos Limiteds de graça realmente só indo lá no catálogo e clicando pra coletar e se eu não me engano eu peguei foi um cabelo masculino branco e também cabelo feminino, gente eu peguei um monte de cabelo que tinha um cabelo também, um cabelo loirinho com as pontas azuis e rosas, gente a coisa mais linda do mundo e também teve um outro, né? que inclusive dá até pra fazer um combo com esse cabelo que é um que tem duas... como se fossem duas marias chiquinhas, gente a coisa mais fofa do mundo então é o que eu falo pra vocês realmente não tem como vocês acharem que isso é mentira porque... bom, muita gente já pegou e eu também falo pra vocês que eu consegui pegar não só cabelo, como vários itens grátis então eu vou até deixando o link aí no comentário fixado desse item e o horário dele também é tudo direitinho e aí é o que eu falei pra vocês se vocês não forem daqui vocês convertem o horário aí pra vocês saberem direitinho quando que vai sair pra vocês não acharem que é mentira, tá bom, gente? mas enfim, meus amores lê o comentário fixado aí que eu vou deixar o link tudo direitinho o link do nosso Discord também caso vocês queiram ficar sabendo tudo por lá que eu acho que é mais fácil do que vocês ficarem esperando um vídeo aqui porque não dá tempo de postar vídeo não dá tempo de editar não dá tempo de fazer nada por isso que eu dou essa outra alternativa aqui pra vocês mas enfim, meus amores, é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau